O governo do estado está realizando uma pesquisa para mapear a situação do coronavírus aqui no estado. Aqui em Santa Maria, os testes começaram a ser aplicados no dia 11 de abril por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria. O objetivo é realizar um teste rápido para a doença e aplicar um questionário para o morador de cada casa sorteada aleatoriamente. O teste fica pronto em 15 minutos. Com uma gota de sangue, é possível detectar se o testado já teve contato com o coronavírus. Nessa primeira etapa, serão aplicados 500 testes. Daqui a duas semanas, haverá mais uma rodada. E a partir do dia 23 de maio, mais 500 testes serão aplicados. TV Câmara, a tela da cidadania!